Se liga nessa ideia, na base eu a capé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de pau do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça, não faça de coração cada um de vocês que estiveram aqui conosco hoje Tava sentindo muita saudade dessa vibe, a chuva mano Não parou nosso movimento, a gente fez de corpo e alma também Mas ter vocês dessa forma mano, é inesquecível Chamar aqui meu irmãozão Fábio Brasa mano, vem aqui guerreiro, na humildade O rap nacional mano, sempre muito bem representado A Batalha da Aldeia, cada semana tem um representante trazendo aí uma premiação de peso Hoje é mil reais pro campeão, certo mano? Através do Fábio Brasa, em seu trabalho aí, sendo reconhecido cada vez mais Com uma música lançada essa semana Certo mano? Fala tu mano Dá um saber pra essa galera aí, o que você sentiu na vibe de hoje aí? Mano, os meninos estão com fome de vitória, tá ligado? Cê é louco Tô impressionado com o nível do freestyle, tava até falando com o meu parceiro ali Eu falei, quando a gente rimava e pra agora o nível tá absurdo mano E se um dia eu conseguir inspirar alguém hoje, eles que me inspiram mano De tá aqui, eu volto pra casa arrepiado e emocionado, tá ligado? Isso aqui não é nada, isso aqui, isso aqui o Spinaj falou né, de rap pra rap Porque o nosso sonho vale mais que cheque, tá ligado irmão? E essa é a nossa luta, tamo junto, valeu Ó, independente aí Já dividiu E ó, é o seguinte, tem um boné pro campeão e um boné pra plateia mano Quem fizer na bolinha essa porra vai ganhar pelo prazo, certo? Vai acabar o final aí Vamos lá, vamos lá Rapaziada, última vibe da noite, bora aí Gratidão Maran, representou demais, Luanzinho, é nóis familiar Conta com vocês rapaziada Gratidão total, Bartoseira, Luconha, tamo junto, Gesord, Coelhinho, Colossinho Amo vocês, povo É nóis, não, não, não Vem E aí, Diogueira Vem, 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 vem Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura aqui tá hip, hop, hip, hop Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura aqui tá hip, hop, hip, hop Aê, aê Moça ele, cara, moça ele Pois eu tenho umas verdades pra jogar na sua cara Agora eu vou fazendo a rima que é mais rara Sabe por que rimando? Só rimar é fodida De tanto me ganhar roubado deu sentido ouvindo a bandida Aê Só assim que cê consegue Sabe né meu mano que rimando você entregue Sabe por que? Rima nesse aqui é o limite Ele levou a sério o assunto de hat-trick Aê Saiu ganhando uma, duas, três Mas eu sei que contra mim você é que é freguês Vou tirar minha lupa, faz pra mim você um pipolho Quando rima comigo o peito nunca me olhou no olho Aê Essa é a fita vacilão Sabe que eu já faço ataque de improvisação Até por que vem com a saucepunt de impacto Enquanto eu vou te quebrando pique, pique e vim do cacto Aê Cê vira nos trinta molequzinhos Aê Sorta a noite gentis que eu quero ver o mundo cair agora Aê 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 Rapaziada De uma cota já tem compromisso Sinceramente cê não cumpre seu serviço Cê precisa de decorada e ataque pessoal Sou mais que isso Desculpa Ele quer falar de vida bandida Trutão eu faço rima Pra ele levar minha vida Isso aqui é tudo que eu componho Realmente eu troco na boca Eu tô traficando sonho Não tem tanto de moleque que tá se inspirando Enquanto na internet você fica comentando Trutão Aí você deu falha Você tem que entender que isso daqui é apenas uma batalha Amanhã ou depois eu e você pode morrer E seus ataques pessoal aí vai valer de quê? Então eu não tô ligando Você tem freestyle e tem talento de uns anos Faz o seguinte na sagacidade Em vez de vir com decorada e ataque pessoal Usa sua criatividade Eita É rapaziada Primeiro round na casa Vamos lá hein Aê Eu quero muito barulho e respeito Quem curtiu as rimas de Angui Certo Salvador 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 1 a 0 Responde vocês Apaziada Terminou Começa Me ajuda Terminou Começa Tô pegando com a boca acima Tem Vem Tô bergando com a boca acima Vem 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 Toma 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 Caralho Eu torço pra você igual para mim, você é da zona leste, a quebrada que eu vim, eu quero o seu impulsionamento, até porque eu torço pra todos os MC que tem talento, mas cê tem que entender que o Mike é uma arma e quando o cena é verdadeiro, quem te cobra é o karma, se você acha que eu ganhei roubado, é porque cê não repara no seu improvisado, até porque isso dá que nem revolta, quando cê vem na maldade, demicio, o mundo manda ela de volta, mano, na sinceridade, faço minha rima, na capacidade, até porque truta, eu paro pra rimar, eu não fico pensando em rima pra MC, eu tenho coisa pra pensar, trabalho pra fazer, dinheiro pra rodar, ainda por cima eu tenho barriga pra alimentar. Fala do Yogi! Joga uma pra cima, vem! Rou, 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 aê, 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 aê. Ele falou que até tá traficando sonho, e o mano com certeza falou que é um menino risonho, mas pela minha rima, agora eu tenho zelo, cê trombou comigo, traficação e cole pesadelo, aê, sem nada de você tem barriga pra alimentar, eu tenho mente pra educar, nós vem da mesma quebrava, Eu vou te explicar, da fita do improviso é tudo da ponte pra cá O karma te comprou, você foi um vacilão Perdeu pra três mano e ainda saiu campeão Por isso você é vacilão, vai ver o camarada que tá ruim na minha mão Eu só falo a verdade, eu trago criatividade Eu trago o improviso, isso não faz metade Até porque meu mano, agora cê tomou um couro Se o karma comprou no passado, hoje eu vim pra repor o dom Rapaziada, não é que aquela máxima vai da final, tio, terceiro round Vem, 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 tchau, 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 tchau E faz aplaooos Ele tá traficando até poesia, mas pra você agora tá mal na fita Poesia no trafico é de graça, poesia na quebrada recita Sabe o meu mano, cê vai tomar um pau porque eu não sou comum Mano, não é um bagulho algum, se você trafica não tem valor nenhum Fala que eu ganhei um roubado, mano, eu faço improvisado, eu truto, tá ligado que isso daqui é um incentivo Eu nunca ganhei roubado, na minha concepção tudo tem um motivo Se você perdeu, cê não merecia ganhar a batalha de rima Entendo uma coisa, nada que acontece por acaso, Deus tá vendo tudo lá de cima Fala que agora, não acende ele, falo de karma, isso é dobro Tá achando ruim, vai reclamar com ele Se gosta de funk, é um vacilão Eu venho na batalha pra cair um motivo Pra compor uma música, que papelão grandão Eu poderia muito ir reclamar com Deus Eu tenho várias reclamações pra trazer pro Senhor Mas se vejo parar pra reclamar por Deus Eu sempre agradeço pro lugar onde eu tô Ninguém me viu na merda, ninguém me viu Quando eu tava em casa estudando vários conteúdos Até porque quem veio do nada, nem cá, pessoa que tem apetite pra ter tudo Sabe que rimando agora, eu não sou vacilão Eu tive fome, sou o jeito homem Sou MC na mão de um cachorro por um pão Mas só que no seu caso é o Achilles Santos Vai ver meu que na batalha com certeza contra o Young na base Você vai entrar em pronto Lembrei de uma frase até do final do mineiro Você tá ligado, tu tá com a guarda, eu vou te matar Você falou que mordeu cachorro por cume da merda Prende você um cachorro pra ver quem sai vivo de lá Porra, você tá tirando camarada Você tá ligado, essa é a alcunha Enquanto você tava mordendo um cachorro Eu me resguardei e guardei a minha zunha Mas só quem era cão, sabe que agora cê tomou no cu Eu era com caramelo, eu fui pro inferno E voltei com a cabeça de dois pitbull Vem, 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 vem Quem caramba, vem caramba, vem caramba Mano, eu sou um cão caramelo Sabe que agora cê causou estresse Na verdade você quer ser pitbull tomado Não passa no portão que DLS Ele foi lá no inferno e voltou com a cabeça de dois pitbull Mas eu sou o Hot Valer do freestyle E tento arrancar minha cabeça, né maldita pra tu Porra, ele tá brigando Tá ligado tudo que eu já vou nessa sessão Enquanto você tava só matando cachorro Meu nome é pra esse Jackson, eu tô com a cabeça de dragão Muito barulho, vem, vem, vem Vamos lá, vamos pra votação, hein Vamos pra votação, hein Eu sei que cês me amam Por que cês não gritam Bob 3, mano? Vai tomando o botão de vocês, velho Aê, vamos lá, sério, familiar Bob, 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 Bob Salvador! Conferindo Salvador! Yogi! Yogi campeão da batalha! Caralho! Os vizinhos estão chorando, velho! Eu falo, mano! Falei, caralho! Falei, Falei, Falei! Falei, Falei! Falei, Falei, Falei! Aí, certo cuzão, parabéns de verdade aí, só queria falar um bagulho, tá ligado? Agradecer a alguns MC também tipo assim, pra quem não sabe, que não sempre fala Zona Leste, blá, 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 tá bom. Zona Leste é a zona mais periférica de São Paulo, dá um grito aí quem é da Zona Leste, por favor, certo? Isso que vocês tem que entender que nós estamos do outro lado de São Paulo, é a zona mais populosa que tem o dobro de população da Zona Sul. E por incrível que pareça, esse é o quarto MC da Zona Leste que consegue ganhar a maior batalha do Brasil, tá ligado? E tipo assim, eu sinto falta de ver os moleques representando aqui, tá ligado? Eu sinto falta porque tipo assim, é os moleques que eu vejo no dia a dia desde sempre, mano. Não é os MC que eu vejo e trombei aqui e conheci aqui, tá ligado? Eu sinto falta de ver eles tomando esse espaço, então, mano, eu nem consigo falar o quanto que eu tô feliz por você, certo, Pai Ciro? Você é um moleque que você tava lá no começo quando eu não conseguia nem encaixar no beat. O primeiro desafio que eu fui, eu fui no desafio porque faltou um MC, certo? Não porque eu fui chamado, você foi campeão desse desafio e você já era um dos melhores MC da Leste. E você foi ter seu reconhecimento agora, certo? Mas pra quem não sabe, esse MC aqui é moço na Leste há anos, entendeu? Então, mano, muito feliz por você, certo? Aê, família, aê. Aê, 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 aê. Calma, calma, família. Deixa eu dar um papo de futuro mesmo, tá ligado? Mano, é sonho, tá ligado, mano? Eu acompanho desde aí que são 22, mano. E eu ficava com muito medo de colar, mano. Aí eu falei, não, mano, um dia eu colei, perdi na final. Aí eu vim colando, colando, colando e finalmente chegou, mano. Mas eu também quero dar parabéns pro Salvador, tá ligado? É, eu vim dar parabéns pro Salvador, tá ligado? Porque como o moleque é esforçado, tio, ele começou depois de todo mundo, mano. Depois de mim, depois do AJ, depois do WM, depois de todo mundo. E todo mundo desacreditava do menor, tá ligado? O que que ele fez? Ele foi pra casa dele e ele treinou, tá ligado? Então você que quer rimar, mano, você que quer tudo aquilo que você ameja na vida, mano, tenha fé, tá ligado? Porque sem a fé não é nada, mano. Entendeu, tio, mano? Se eu ganhar isso daqui foi pra minha fé, tá ligado? Não foi pra ajuda de ninguém, não, mano. Entendeu? É só a primeira, tio, só a primeira. Parabéns. Certo, mano? Aí, mano, eu vou tacar o boné aí, mano, pra vocês aí, certo? Oi? Não vai ter freestyle do campeão por causa do horário. Passamos muito do horário, tá? E tá embaçado. Vai no brasa. O que é que tá aqui? O que é que tá aqui? O que é que tá aqui? É só a gente que tá aqui. Eu vou tacar lá, eu vou tacar lá, eu vou tacar lá. Vai, 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 vai. E o Maré, Renan e Inqué, vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da mossa, sem contar com a só Aprendi isso aqui, só vi no sabor Pode falar, não me empol Avisa pros meus inimigos, se liga na fi Rap é compromisso, hip hop é fó